A passagem do velho por Kate Sprakling A vida como a conhecemos mudou permanentemente. O mundo como conhecemos mudou irrevogavelmente e com ele há uma compreensão mais profunda da impermanência de todas as coisas. Como resultado, somos incentivados a rever, revisar e liberar nossas crenças, opiniões e suposições sobre como a vida deveria ser. Temos a oportunidade neste momento de ver como nossos padrões feridos afetam negativamente todas as áreas de nossas vidas. Nossa disposição de ver isso claramente nos permitirá curar, expandir e liberar nosso maior potencial. Há muitos movimentos sutis ocorrendo internamente trazendo à luz o que deve ser visto. Pode parecer que aspectos de sua identidade estão desaparecendo, liberando tudo que não é mais relevante para a pessoa que você está se tornando. Sentimentos de pesar e tristeza podem surgir ao amanhecer, quando você lamenta a passagem do velho. Mova-se com esses sentimentos e permita que eles venham à tona para serem liberados. Lembre-se de que tudo o que está ocorrendo acabará por restaurar o equilíbrio e trazer estabilidade. Blog de coração a coração Tradução Regina Drummond Locução Maria Estela Lecoque Miller A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL